Oi fofoqueiros, pelo jeito deu ruim para o surfista, viu? A Camilinha tentou convidar ele para curtir o baile no Rio de Janeiro e ele disse que já tinha combinado com os crias. E a Camilinha não caiu nesse papo, né? Será que o surfista vai vacilar novamente mesmo sendo amigos? E a Camilinha começou a dizer que ela não é acostumada a ficar com vários ao mesmo tempo já que o surfista gosta que ele vá. Mas é assim, né? Eles dois brigam, mas depois se aceitam. E quem se mete que sai de pior? Mas a Camilinha ficou bastante chateada, pois ela queria que o surfista fosse como se o surfista fosse tentou adular o Bernardo, mas não deu. O Bernardo tentou ajudar ela a arrumar o cabelo para curtir o rolê só que o Ter plantou, na verdade, a discórdia no caso da Maia. Falou que ele subiu para o último andar com a Maia e foi um bebeiro bebê. Mas no próximo vídeo você vai ver a explicação da Maia, se rolou ou não. Então, ativa o sininho e assiste até o final e deixe aqui o seu lindo comentário. Eu tenho aqui dois minutos para ajudar a atenção aqui. Há pessoas mais sérias, evoluídas. A buchuda está lá do outro lado, resolveu nascer com a mãe. Aí tem um bonde ali. Aí tem um mimimi aqui. Queria vergonhar a tua cara, a cara nem treme. Chegou o maquiador, o cabeleireiro. E aí, meu querido, tudo bom? Tudo bom. Aí eu não vou para o baile porque isso não é indo bem. Aí fui na turma esforço por causa disso. Mas é para o baile com? Se for sozinha, eu vou ir, né? O quê? Se for sozinha, eu vou ir, né? Se for sozinha, eu vou ir, né? Aí eu tinha, se eu não curti o baile com os crios, vai. Solta! Aí você vai ser, você pensa que ela está fazendo para não ir, né? Não, não, cara. Você vai ficar com as crias, irmã. Ah, está casada, irmã. Pode ir, pode ir. Entendeu? Não vai pro grano rio desesperada. Olha uma vida não doista. Tá pegando todo mundo, não, cara. Sou carinha. Vem, você precisa dessa vida, não. Pra pegar o chip na deua no baile. Pra pegar todo mundo no baile. Ó, a herdona. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ele quer ir com os crias. Vai comigo que eu estou com o pé. Com o Rachel, eu vou ficar. Com o Rachel, ela não vai nem porque... A mulher não gosta, com o Rachel. Qual foi pra não? O amor tu te mandou, tá vendo? Ai, do bem. Além de entregar o meu pé, é lindo. Aí tu não vai. Aí tu não vai, né? Meu pai, meu Deus do céu, meu pai tá 5 anos dentro, meu pai nem lembra da minha cara mais. Sim, mas tu não vai voltar, não? Meu pai nem lembra do meu rosto mais de cara, ele nem vai me reconhecer. Tá bom, aí eu vou ver com a pessoa dentro do teu rosto também, aí tu vai fazer o quê? Ah, é contigo mesmo, né? Não, 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 não tem nada a ver. Assim, ó, não, não tem essa não, vai lá, vai, dá um beijinho, pá, volta e vem. Então, valeu, então, é o seguinte, então, se não tem como eu ir pro baile, porque meu pai tá me ligando, eu pedi pra mim ir, eu marquei de almoçada, a gente ia passar com meu pai pra vir pra cá, pra ficar com você. Aí agora, olha do meu pai, entendi isso, pelo amor de Deus, tá com seu pai todo dia. Eu não vejo meu pai, tem que ir pão, por favor. Apelou. Apelou. Tem como? Agora, apelar a localização em tempo real no WhatsApp? Beleza, claro. Acabe em faça, se quiser. Calma aí. Eita, virou cabelera agora, não foi? Virei, ela é uma cidadã hoje. Chocado. É rojão aí, né? Cabelo com força, tela com força. Oxe. Sabe o que ela é bem feita, ó? Por que tá segurando o cabelo dela? Hum. Pra treinar o rabo do boi. É mentira. Ó, bonita, vem a costa mais mal, tá vendo? É mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Claro que é mentira. Ah, quer que eu diga um babado? Que babado? Mentira, quando eu subi lá pra cima ou com o Mai. Subi lá pra cima ou com o Mai. Eita, lá pra mim. Que foi, hein? Já encerrou a santa já. Você já sabe de quê, Té? Que garotão em vida, rapá. Rapá, calma, rapá. Ficou nervoso por quê? Tá nervosinho? Ficou nervoso por quê? Já me expliquei, ela já te explicou. Você tava na hora. Eu realmente subi lá em cima com ela, mas não fui nada. Não sei pra que a gente tá procurando com o outro, não. Ele quiser ficar com o Mai, ele vai ficar com o Mai, gente. O meu Deus é fiado. O clima é ótimo. Até tu sonho. O que você é solteiro. Vou ficar com a Rafa, tipo, não, suave. Quer falar, fala. Mas, tipo assim, não aconteceu nada, tá ligado? Eu já falei o que tinha que falar. E mesmo que se acontecesse, não tem nada. Exato. E mesmo que não acontecesse, tem nada. Depois que ele fica com a menina, aí tu fica chorando. Aí eu não entendo. Se posiciona, menina. Aí meteu o pé, meteu o pé. Na pô, tá ali nos preparativos. Aqui virou salão, amor. E aí, amigo, tudo bom? Eu não vejo aqui embaixo. Quem? Teus amigos. Teus amigos? Lá em cima ou lá embaixo? É lá em cima. Quem chegou? Aí eu tô lá embaixo. Chegou os seus amigos. Quais amigos? Aí eu subi, eu já tô todo mundo aqui em cima. Aí Mari foi pra casa deixar... Foi pra casa e foi deixar a bochuda que tava com dor nas costas. E eu tô esperando minha roupa chegar ainda. Porque eu tenho preguiça de ir em shopping. Quando eu vou aqui, eu tô com minha bateria social bem... Bem legal. Eu não sou sempre simpática não, viu, gente? E quando eu não sou simpática, eu não vou comer da rua, não. Porque eu não vou ficar que nem bicho. Ser que me estressado com tudo, com qualquer barulho, com qualquer coisa. Aí eu estou começando a ficar sociável agora. É por isso que eu vou pro baile. Isso não tem a ver com tumulto de gente, não. É porque eu sou insuportável mesmo. Qualquer coisa. É uma porta que bate em mim, qualquer coisa. Eu fico estressado com tudo. Aí quando eu tô assim, eu não gosto de sair. Porque ninguém tem culpa, né? Do meu estresse. E aí ninguém tem que levar nada por causa do meu estresse. Aí eu só saio pro meio da rua quando eu estou carismática e muito simpática. Então vocês sempre vão me ver na rua muito humilde, simpática e carismática. Porque eu sei o dia que é pra sair de casa. O ideal era que já estivessem prontas, né? Mas, ok, ela chama vocês tarde, né? Em cima da hora. Tipo assim, a hora é agora. Ela chama o jeito que tem que ser agora. O povo lá longe, com o trânsito longe. Mas a gente sempre acha um anjo de Deus que dá um jeito de montar um salão em tempo recorde. Não é, meu querido? Deixa eu ver. Então, o baile não começa agora, mas era pra gente estar fazendo entrega de look já. O que é isso, Té? É que o Té emagreceu e a minha bolsa tá crescendo bonito, ó. Estou chocando. Para com isso de iludir as pessoas. Seu bobo. Pra gente ficar mal feito. Não, menino. E esse look, hein? Não, minha filha. Rapaz, rapaz, vou pedir em roque. Posso estragar? Por quê? O look. Pode estragar? Sim. Não, entra vermelho. Posso estragar, look? Não, entra preto. Pode? Porque acho que os band vocês compraram a roupa, pra vocês é igual. Porque... Não, deixa eu estragar logo. É... O teu também, eu acho. O quê? É. Não, mentira. Tem essa não. E pra piorar, não há marca, tá? Mas com certeza não sabem escolher roupa. E só acharam a Nike aberta. Então, possivelmente vocês vão ficar bem... Já comprei a roupa, não acho que a roupa de Caio. Uma calça, porque ele disse que era uma menina de calça. Minha roupa tá aqui. Uma camisa, ela vai fazer como um homem. E uma roupa de emalhar. E tá indo pelo caminho, né? Porque essas... Minha pó não existia quando era solteira. Dailani vivia despida. A taia, deixa o tamanho aqui, marcando, ó. E só cobrindo o bico. Hoje não tô entendendo. Eu costumo isso todinha. Faço um rato. O Will ajudou? O Will ajudou a escolher a roupa? Não. Graças a Deus que o meu, né? Não inventou essa surpresa. Pedi pra ver o look. Aí ele mandou a foto do look e eu cheguei no look. Mas pela consideração deles terem lembrado delas, eu tenho certeza que é desfeita, elas não vão fazer. Ainda mais que é macho que tá dando. Vai desfazer nunca do look. Tá cobrando ciúme. Quem? Ela. Eu? Não. Tava não. Tava não. Tava não. Eu não tava. Tava não. Para de mentir, mentiroso. Tu tava onde? Aí ele... Não, só fui lá em cima. Aí ela... Foi ou não foi? Ah. Não foi não? É mentira minha? Foi verdade. Verdade. Ou se eu tô mentindo? De onde? Deu Camila. Aquela hora que eu fui lá conversar, escutar. Aí ela me gritou. Ela tava onde? Aham. Madonna. O que que é isso? Ela faz todo um suspense. Gostou, querida? A botinha daqui a pouco anda só. Essa bota na verdade é minha. Não, agora já é dela. Entenda isso. Gostoso. Jogou um colazão no pescoço. Uhum. A blusa que eu disse que não era pra usar antes de ontem, que usou e hoje vai usar. E eu vou com ela, né? Tá correta. Um batom vermelhão. Lógico. Make de milhões. Um manto de milhões. Claro, lógico. Meu nunca soube. E tá aqui. Ela só sai daqui da hora da festa. Ela não fica aí, Silvio. Ela tá dando seus pés. Ela se arruma? Sai, não. Tem quem faça. Olha aí, ó. Não sai, ó. Duvida, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Até a hora da festa ela não sai. O que eu acabei de ganhar, o cabelo dele das meninas me deu. Isso aqui já era pra eu ter pra dormir, né? Pra meu cabelo ir sendo domado. E é uma curra tão simples e eu nunca comprei pra mim. Agora eu vou guardar. Esperando eu chegar pra ver a minha roupa. O baile. Não sabia que baile aqui é só duas, três da manhã. Errei o quarto. Eu tenho um ódio nessa casa que eu erro tudo. Me sinto um altar. Eu tô chateada. Entrei no quarto errado. O que foi? Eu tô chateada. Por quê? Ainda não consigo me acostumar com essa vista que eu tô nesse lugar. Juro. Deixa eu tentar andar aqui pra vocês verem. Ai, meu Deus. Deus me abençoe aqui. Gente, olha. Ai. Isso aqui. Meu Deus, cabelo. Eu vou só até aqui porque, né? Aí todo mundo fica aqui nessa redinha. Tem essa redinha a desabar. Mas olha essa vista, gente. Olha isso aqui, gente. Meu Deus. Ai, que gastura do caralho. Eu vou sair daqui, gente. Eita, né? Era só a roupa de hoje, gente. Eu comprei só umas de hoje. E umas de hoje de hoje. Nunca mais eu libero os quadras a saí assim. Foi isso? Eu só tenho isso aqui, ó. A vítima, né? Não tem nada. Eu só tenho isso aqui. São dois saconinhos. E, ó, já vou adiantar, viu? Comprou só pra ele. Não, foi bem assim. Não acredito. Não foi não. Eu comprei. Comprei nada pra ela. Comprei, então é sério. Cadê? É sério, tá aqui. Madre, chama ali as três meninas. Chama ali as três meninas. Eu vou ficar aqui. É sério. Chama, chama. Chama ali as três meninas. Nem mostraria a vocês quem chegou aqui. Dá um oi, Nicole. Olha pra cá. Oi. Tamo aqui, esperando vocês. Não dá um oi pra mim. Oi, Eero. Oi. Tô nem de boa com você. Oi. Dá um oi pra mim também. Oi. Chegou as três. A Andrinha disse que comprou um negócio pra você. Eu disse que ele não comprou. Por isso que eu mandei você a IGC. Ah, você comprou o quê, Andrinha? Abre essa cloro. Tu mentiu. Abre. Vou abrir, vou abrir. Abre. Essa aqui só tem roupa de academia. Aí eu fui na outra. Aí beleza, fui na outra. Aí fiquei procurando. Tu falou que dá ótima vez. Isso é roupa de academia? Não, mas isso é masculino. Não é de academia. Na Nike também tem roupa bonita. Aí tu pegou e falou que eu sou muito ruim escolhendo roupa. Aí eu fiquei pensando. Aí eu peguei um negócio pra ela usar. Como ele paga noz, hein? O meu da noite, mas não é pra sair. Ele tá querendo jogar noz no melhor. Eu comprei um casaco pra ela. Cadê? E a GV? Tá aqui, mano. Onde? O casaco não é o teu. Não, eu tenho o meu. Tem dois? E eu peguei um casaco pra ela. Pra ela dormir toda noite. Vou falar a verdade. Isso que é só comprar o Mac. Isso que é só comprar o Mac. Falou que ia trazer o Mac pra ela. Não é errado. Eu ia gostar. Eu não ia gostar do Bravo Bacon, não, mas pô. Tá vendo? Eu conheço ela. Eu comprei um casaco pra ela. Deu certo. Cadê? Olha o professor no casaco. Por que é que faz essa bumbi? Deixa eu ver o casaco. Eita, é mentiroso do cara. É sério? Tá aqui. Abre. Eu tinha que entregar ela. Ela abre. Toma, mamãe. Ela tá aberto já. Tá aberto. Deixa eu ver isso. Mas deixa ela pegar o casaco. Isso ele comprou pra ele, Mapu. E ele tá dizendo agora que é seu. Não dá pressão. Comprou pra ele, Mapu. Ele falou que não comprou nada pra tu. Ande tá mentindo, Ande. Ele usa P também. Ele usa P, Mapu. Mapu foi contra a parede isso. Ele falou que ia usar toda noite. É seu. É verdade, é seu. Ele arrumou. Ele arrumou. Ele arrumou. Ele fez aqui, não? Ele disse que não comprou nada. Ele vai comprar um Mac pra ela. É sério? Tá bom. Vai dar, Dailando. Quero ver o presente, Dailando. Tá vendo? Um mês de namoro, né? Um mês de namoro. Ele ia comprar umas joias, tá? Um bagulho. Só que veio. O que aconteceu? A gente entrou na Nike. Fechou. Fechou com nós dentro. Fechou com nós dentro da Nike. A gente chegou no shopping. Vamos comprar roupa de sair hoje. Quando entrou na Nike, o portão. Fechou. Aí o portão fechou. Ele disse, tem que ser Nike. Eu fiquei se não achando separado. Eu falei que isso aqui ela vai gastar a você. Cadê? Tu nem fala, né? Vai usar Nike. Vai usar Nike. Agora ele falou que tu não botar uma Nike, tu não vai usar uma Nike. Não, isso aqui é só os primeiros. Tu não entendeu não que ele tava dando a parte de vestir mais composta. Durante a semana. Escuta. Durante a semana eu vou comprando mais Nike. Você vai dar de Nike. Só de Nike pra ele. Ontem ela com o vestirinho e tem uma beca massa pra tu ali. Uma calça, uma oversized. Eu falei o que? Tu não comprou isso não, né? Tá aqui. Tá aqui. Vai pro baile pra ele. Eu não falei que ele ganha dele isso aí? Eu falei. Vai pro baile de criança. Tu não deu a tar uma roupa de ir pro baile? Já. Porque ele que chegou e disse que você tava comprando roupa aí pro baile. Não, eu não era pra ir pro baile não. Eu comprei só uma Nike de presente aqui mesmo. Causar diária. Ele tá muito escondido. Tá usando dia a dia. Quer mostrar aqui mesmo já? É de reconciliação, viu? Que ontem que eu já fiquei sabendo que teve um love love. Teve não, né? Eita, arrasou. Belo, belo. Combina com essa aqui, né? É essa aí mesmo, amor. É tipo assim, shortinho não. Toma uma calça. Aí essa aqui também é calça. Só calça. Cobre tudo. Aí essa aqui é roxinha. Combina com essa aqui, ó. Coisa linda, amor, de calça. Saia não, amor. Tu nem dói de saia, mãe. E aí, meu filho, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá faltando a meia aqui, viu? Ela vai cobrir até as unhas, menina. E aí, você também. Mas isso aqui é peso. É, isso aí é massa. Fez isso, fez isso. Fez isso, fez isso. Olha só ainda lá, aposta. Ai! Flui. Por último, essa camisa aqui em rosinha da Jordan. Mesmo. Camisão, né? Camisinha, camisão. Camerinha. E aí, essa camisinha aqui é minha e essa daqui é a tua. Oxe, meu filho, vai lá mesmo. Isso aí, eu gostei, amor. E aqui já é pra me sair. E um mês. E agora desinconciliação, né, gente? Tem que voltar. Casal de ladinho. Eu falei com o Adinho. Pra comprar o dele pra mim. Pô, ele tava trancado. Aí eu falei, Dailani, eu tô... Foi, Dailani, eu tô trancado na Adidas. Caio veio falando que você só gosta de Nike. Eu tô trancado na Adidas. Eu... Merda, Adidas. Tem computador e já tô trancado. É que fecharam com tudo. E aí, posso mostrar o meu agora? Arrasa, hein? Ah, você ficou trancado na Adidas. Olha aí, ó. Pra levar as coisas dele, ele falou. Pra botar as coisas dele pra levar pra viagem. Que eles vão junto agora, né? Tô todo canto. E aí, gente, que parra. É o casal de ladinho. Foi ladinho. É o casal de ladinho. É o casal de ladinho. É, vocês? É, eles vão croupar, hein? Mas jogou um sorte de poupa. Já gostei. Só foi poupinha, amor. É só poupinha. Tá vendo? É, Val? Foi uma luta do caramba pra lá de escolher. Falando, ajuda no outro. Vamos levar igual. Tá vendo? Pra mulher dele, ele joga. Vai. E pra tua calça. Poupinha, né? Não, isso é ele que escolheu. Não tá poupão esse aí. Não tá poupão esse aí. Não tá poupão esse aí. Não tá poupão. Não tá poupão esse aí. Não tá poupão. Não tá poupão. Não tá poupão. Tá cobrindo a poupa. Não tá poupão. Esse é lindo. Pô, saudável. Muito lindo. Caraca. Esse é muito lindo. Viu? Esse tá muito lindo. Esse tá muito lindo. Tá com um bocado aqui. De uma ladinha, gente. Peguei de última hora. Aí, tá vendo? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Reconciliação de ladinha. Tem que ser muita louca. Ele deixa demais, volta. Eu vou pegar a pegava no carro pra saber quem foi de carro pra nossa história, viu? Não. Eu já sei que tem dedão. Jogou um croupede. Olha, Daniela, igual o meu. Fechou. As irmãs. Eita. Eu acho que eu sou obrigada só. Eu já pedi no presente. Eu não sou obrigada, não. Olha, até que eu junto. Essa derruba. Esse short aqui, ó. Que difícil. Menina, tá fazendo uma linha bofinho nelas. Por que fechado? Tô fazendo uma linha bofinho. Olha a banda de bicicleta. Atleta. A banda de bicicleta. Ai, ficou bonito nela, olha. Ai, irmão. Beijou e eu não vim. Que era dela, Ítalo. Por favor, Ítalo. Tu vai aqui. Não, Ítalo. Tu acredita? Acredito. Eu tava desesperado no McDonald's que não comprou nada. Olha. Se não era, agora é, né? Se não era, ele se ferrou porque eu adoro esse jeito. Ítalo. É meu. Acertei. É, conciliou. E aí, voltou? Não voltou. Essa volta não é de agora. Olha, foi ontem que eu não tô falando mentira? E a gente não faz também isso. Não, foi de outro, eu só fui um abraço. Mentira, até me pede, que ela me contou. É, eu tô falando todas as contas, sabe? Só apareciam as coisas, né? E o Luan falou que já tava pensando em isso há sempre. Estou deixando ele pra o lado. Só de bico pro lado. Cadê o bico pro lado? Balou. Agora vai se arrumar, né, pai? Comemorar esse dia, né? Não, para que tu nem pediu pra voltar. Vai para esse conversão? Várias? Não, eu já vi, quem tinha que ver era eu. Já vi, tá tudo ótimo. Tem reconciliação não em nenhum mês, não. Já é ano, já. E eu já sei que eu me mando tudo pelo WhatsApp, já. Porque ele sabe que se chegar aí não gostar, é babado. Eu vou usar as minhas dele, gostei de todas. E aí, vai pedir reconciliação ou não? Tem que ajoelhar. Você quer botar? Dá assim, é? Tem que ter se ajoelhar. É, lógico. Cavalinho, faz assim. Vai, Luan, já vou te ajudar. Vai, Luan. Vai, vai, vai. Vão, amigo. Veja. Todo mundo já viu. Não, não. Você quer botar comigo. Aê. Eu sou a mulher da sua vida, amiga. O amor é lindo, mas não é cego. O amor é lindo, mas não é cego.